Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os exames radiográficos contrastados. Então, são os exames à base de raio-x, que utilizam meios de contraste. Então, o que são esses meios de contraste? A gente tem três meios de contraste que são utilizados, que é o bário, o iodo e o gadolínio. E para que eles servem? Então, assim, o meio de contraste vai realçar uma estrutura que não seria vista em um exame simples, sem contraste. Então, por exemplo, em um exame, em um raio-x de abdômen, a gente não vai conseguir ver o esôfago, o estômago. No exame de pélvica, a gente não vai conseguir ver o intestino, por exemplo. Então, quando a gente utiliza o contraste baritado, a gente vai conseguir ver essas estruturas. Então, ele vai realçar um órgão, uma região que normalmente não seria vista. Mesma coisa, o contraste iodado. Ele vai permitir, por exemplo, a visualização dos rins. Enfim, então, esse é o objetivo dos meios de contraste. Então, só recapitulando aqui. Então, a gente tem o bário, que é administrado via oral e é exclusivo dos exames de raio-x. Então, o bário, como ele é administrado via oral, ele vai servir para os exames do trato do sistema digestório. O contraste iodado, a base de iodo, ele é administrado via intravenosa e vai ser usado nos exames de raio-x e de tomografia. E temos também o gadolínio, que é administrado via intravenosa também e é exclusivo da ressonância magnética. Então, por que a ressonância magnética tem um contraste diferente? Porque, como a gente viu, a ressonância magnética, ela não é a base de raio-x, ela é a base de um campo magnético. Então, o gadolínio, ele possui propriedades que são ferromagnéticas que o campo da ressonância magnética vai detectar para poder projetar esse contraste. Então, não pode ser um contraste iodado ou baritado, não vai aparecer. Então, tem que ser esse contraste especial, o gadolínio, que é ferromagnético, para poder aparecer no exame. Questão de reações. Então, assim, é bem comum pacientes que tenham alergia a frutos do mar terem reações alérgicas ao contraste iodado, né? Porque é a base de iodo e a maioria dos frutos do mar também tem iodo. E, assim, essa reação alérgica, dependendo do grau, né, da reação que o paciente tenha, pode até levar a óbito, tá? Então, é uma coisa bem importante. A gente tem que conversar com o paciente, ver se ele não tem essa alergia e tá observando o paciente a todo momento, né? E tem que ter, claro, na clínica ou no hospital, já toda a parte necessária, se caso tenha uma reação alérgica, para a gente poder socorrer esse paciente. Já no caso do bário e do gadolínio, é bem raro mesmo ter algum tipo de reação. Então, como que a gente administra esse contraste no paciente? Então, primeiro a gente faz um acesso, né, na vinha intravenosa, no caso dos exames que vão utilizar o contraste e vinha intravenosa. A gente vai colocar o acesso, vai posicionar o paciente no equipamento e vai ligar no acesso, aqui, essa bomba infusora, tá? Então, essa bomba infusora, ela é usada para infundir líquidos, no nosso caso, o contraste e soro também. Então, assim, nós vamos querer que o contraste seja administrado num tempo específico. Então, eu quero ver uma região anatômica com e sem contraste. Então, primeiro, é feita uma sequência de imagens sem o contraste. Daí, quando eu quero que esse contraste seja administrado, lá no comando, eu vou ativar aqui a bomba infusora que vai injetar o contraste no paciente naquele momento. Então, ter essa bomba infusora aqui, ela agiliza bastante o serviço. E outra coisa, imagine num exame de tomografia, que é um exame que tem uma dose alta, né, evita de ter uma pessoa ali só para fazer isso, né, então, uma pessoa que estaria recebendo uma dose desnecessária, digamos, né. Então, esse equipamento vai fazer essa função. A maioria delas possui um sensor de gotejamento e uma série de alarmes que vão avisar o operador de condições que possam ser prejudiciais ao paciente, como o fim da infusão, entrada de ar na linha, frasco vazio, oclusão e erro de fluxo. Então, aqui também, ó, a gente tem um comando que a gente vai colocar a quantidade de contraste que a gente vai querer que seja, que está no paciente, né, soro também. Isso a gente vai calcular com base no porte físico do paciente. Agora, vamos em si para os exames radiográficos, né. Então, começando aqui pela esofagografia, né, como o próprio nome já diz, né, esofagografia. É o procedimento para visualizar a falinji e o esôfago usando o contraste radiopaco. Então, como é um exame do trato digestivo, é utilizado o contraste com o bário, né, então o paciente vai beber o contraste. E o objetivo é avaliação da deglutição. A única contraindicação para esse exame é a sensibilidade ao contraste. Então, aqui, ó, tem uma imagem da esofagografia. Então, a gente consegue ver, né, aqui, ó, o esôfago, o estômago, né, isso a gente não ia conseguir ver num exame de raio-x simples. E qual que é a indicação para a realização desse exame? É a disfagia, que é a dificuldade para engolir, e a caláxia, que é a incapacidade de relaxar durante a deglutição. Então, o paciente que tenha esses sintomas vai realizar o exame para a gente ver qual que é o motivo dessas condições. Então, aqui, né, um dos motivos que podem, né, levar a essa situação. Aqui, a gente tem uma imagem do esôfago de Barré. Então, é uma condição, né, que vai gerar um estreitamento no esôfago distal. Ó, então vocês conseguem perceber, né, que aqui tem uma largura, de repente afina e alarga de novo. Isso vai fazer com que o paciente tenha dificuldade para engolir. E também a gente consegue visualizar carcinoma, né, tumores, e dor localizada durante as refeições e sangramento, né, o sintoma que o paciente pode ter. Então, claro, né, num primeiro momento pode ser feito esse exame, mas depois é mais indicado que faça uma tomografia para fazer uma avaliação melhor aqui, para ter mais detalhes. Aqui a gente também consegue visualizar varizes de esôfago. Ó, então vocês conseguem ver que tem várias, como se fosse bolinhas de ar aqui, né. Ó, a gente consegue ver o contorno aqui que está todo irregular. E como que a gente vai fazer esse exame? O posicionamento é o mesmo posicionamento do exame radiográfico comum. Então, a gente vai utilizar uma posição em oblíquo anterior direita, de 35 a 40 graus, perfil direito em AP ou PA. Então, como que é isso? Então, primeira parte aqui. É, oblíquo anterior direita, 35 graus a 40 graus. Né, então, como é oblíqua? O paciente está angulado, 35 a 40 graus, né, em relação à mesa. Anterior, porque está com a parte anterior do corpo mais próxima à mesa. E o lado direito mais próximo também. Ó, e vocês estão vendo que o paciente está aqui, ó, né, com o canudinho tomando o contraste, né, então ele vai tomando o contraste enquanto a gente vai fazendo as imagens, tá? E só por curiosidade, é bem ruim de tomar assim, né, o contraste, porque ele é denso. Então, imaginem que vocês têm que tomar iogurte deitado, né, mais ou menos isso. O bário pode ser feito de modo espesso ou ralo. Então, o bário espesso, a gente vai utilizar duas ou três colheres de bário ingeridas. A gente vai expor o paciente imediatamente ao último bolo de bário deglutido. Já o bário e o ralo, que é nesse caso aqui, vai realizar a deglutição contínua pelo canudo e a exposição feita depois de três a quatro deglutições sem suspender a respiração, com o tempo de exposição mais curto possível. Então, esse daqui é o mais utilizado. Então, o paciente vai tomando o contraste enquanto isso a gente vai fazer as exposições. Então, o paciente está obliquado, né, de 35 a 40 graus. O raio-x vai estar reto, né, não vai estar angulado. Aqui, esse ferrinho aqui está indicando, né, onde seria o raio central. Incidindo a nível de T5 ou T6, mais ou menos de 5 a 7,5 centímetros abaixo da incisura jugular. Então, a gente vai... Pode ver aqui pela incisura jugular do paciente, ou ver mais ou menos aqui pelas vértebras, né. Lembrando que a vértebra C7, ela é mais proeminente, então, fica mais fácil da gente fazer a contagem aqui das vértebras da coluna. A distância, foco, receptor de imagem, né, a distância que está entre o tubo e o receptor de imagem é um metro. O receptor de imagem que a gente vai utilizar, né, o filme, é o filme de 35 por 43, né, um filme grande. E a imagem que a gente vai ter é essa daqui. Então, a gente consegue ver aqui, ó, o esôfago, né, do paciente e aqui já o comecinho do estômago. É, a respiração, no caso do bário espesso, né, vai suspender e expor na expiração. E no caso do bário ralo, né, a respiração continua normal. Depois, a gente vai fazer uma imagem em perfil direito. Então, perfil, ou lateral, a mesma coisa. O paciente vai ficar de lado. Como é? Direito, vai ficar com o lado direito do corpo encostado na mesa. Então, aqui, ó, essa imagem aqui está mostrando um protetor de chumbo, né, protegendo aqui os ovários da paciente. Nessa imagem anterior aqui ficou faltando, né, porque só enfim, não é um exame que está sendo realizado só para demonstrar o posicionamento, mas é ideal que a gente cubra, sim, os ovários aqui para proteger, tá? A tireoide não tem como proteger nesse momento porque vai acabar atrapalhando a visualização da região, né, mas a gente pode proteger, sim, os ovários. Aqui, imagem de perfil direito. Então, a distância, foco, receptor, vem de um metro. Se a gente for fazer o exame de pé em ortostase, a gente vai aumentar essa distância para um metro e oitenta. O receptor de imagem é o mesmo, então, comprido, né, de trinta e cinco centímetros por quarenta e três centímetros. e a gente vai utilizar o raio-x perpendicular, o receptor de imagem, no nível de T5 ou T6. Cinco a sete ponto cinco abaixo da incisura jugular, né, mesma coisa da outra. E a colimação, né, a área que a gente vai irradiar, né, a partir aqui da nossa referência, que é a T5, T6, vai ter de doze a quinze centímetros de largura. E a respiração, a gente vai suspender, né, então, pedir para o paciente parar de respirar e expor na expiração. E temos também a AP ou PA. Então, aqui na imagem, o paciente está em AP, né, então, o raio está entrando anteriormente, vai sair posteriormente. A distância é de um metro, se for feito de pé, em ortostase, de um metro e oitenta. O mesmo receptor de imagem, 35 por 43, a respiração suspende, expõe na expiração, e o raio também é o mesmo, né, então, no nível de T5, T6, centralizado no plano sagital, né, também no meio aqui do paciente, né, no nível da DT5, T6. essa parte aqui do bário espesso, bário ralo, é a mesma coisa da oblíqua, então, geralmente, é feito bário ralo, né, que o paciente vai tomando aqui o contraste pelo canudinho durante a exposição, e essa daqui é a nossa imagem, né, e a colimação é a mesma, né, de 12 a 15 centímetros de largura. A gente pode fazer a pós-tero anterior também, que é o contrário, né, como forma alternativa, mas, normalmente, é feito mais em antero posterior mesmo. Então, né, terminamos de ver aqui a parte de esôfagografia, que a gente vai visualizar o esôfago, então, a gente sempre vai fazer pelo menos em dois ângulos diferentes, né, então, por exemplo, a p, ou, perfil, né, ou oblíqua, daí vai depender do pedido do médico, ele não fala nada, a gente faz o protocolo inteiro, porque a gente não pode utilizar, por exemplo, só uma exposição, porque a gente vai, não vai conseguir ver aqui, por exemplo, superposições, né, então, a gente precisa sempre de dois ângulos para visualizar certinho se tem nenhuma sobreposição de estruturas. Agora, a gente vai para urografia intravenosa. Então, a urografia é um exame também de raio-x, que vai servir para a gente visualizar os cálices menores e maiores do rim, né, até o virrenal, os ureteres e a bexiga. O objetivo é visualizar a porção coletora do sistema urinário e avaliar funcionalmente os rins. As contraindicações vão ser a hipersensibilidade ao contraste, a anure, né, que é a ausência de excreção da urina, porque se não o paciente não vai ter como eliminar esse contraste do corpo. Mieloma múltiplo, diabetes, doença renal grave, insuficiência cardíaca, fenocromocitoma, anemia falsitorme e insuficiência e insuficiência renal. Então, como a gente vai preparar esse paciente para realizar o exame? Então, na noite anterior, uma janta leve, vai utilizar um laxante para limpeza intestinal e fazer um jejum de oito horas e um enema na manhã do exame, né, por quê? porque a gente quer que o estômago, o intestino que estão ali na frente dos rins, né, estejam limpinhos para a gente consiga visualizar melhor o rim, né, e as estruturas. Para a gente fazer esse exame, a gente vai utilizar um compressor ureteral, que é esse equipamento aqui, ó, que é um peso, né, que a gente passa com uma faixa em volta aqui do abdômen do paciente. Então, pode ser esse com peso, né, com velcro, ou esse que é preso aqui na mesa. Então, vai fazer pressão no abdômen do paciente, por quê? Porque a gente quer aumentar o enchimento dos ureteres, né, para segurar o contraste mais aqui em cima antes dele descer para a bexiga. Então, utilizado para aumentar o enchimento dos ureteres e é colocado antes da gente injetar o contraste. As contraindicações para o uso do compressor são cálculos, massa abdominal, aneurisma, dor abdominal intensa ou trauma. Então, como a gente vai fazer a obtenção das imagens? Então, primeiro, a gente vai fazer um nefrograma, né, imediatamente após o fim da injeção do contraste ou um minuto depois, que a gente vai pegar os estágios iniciais da entrada no contraste no sistema coletor. Depois de cinco minutos, a gente vai fazer outra radiografia para ver o sistema urinário inteiro, daí pegando todo o abdômen do paciente em AP. Depois de 15 minutos, a gente vai fazer outra imagem igual essa. Depois de 20 minutos, outra imagem em oblíquo. e depois a gente vai fazer uma imagem pós-miccional. Então, a gente vai pedir para o paciente no banheiro, ele vai urinar e a gente vai fazer outra imagem em AP para ver pós, né, pós o contraste ser eliminado. Então, como que vai ser essas imagens? Então, primeiro aqui, a gente tem a primeira imagem, né, então, logo após a diminuição do contraste, aqui, depois de cinco minutos, então, a gente começa a ver aqui, ó, que está começando a encher aqui, né, a pélvica. Aqui, depois de 10 e 15 minutos, então, está aumentando mais um pouquinho, né, depois de 20 minutos, olha, a bexiga aqui já está, né, enchendo, a gente consegue ver aqui o oreter, depois de 25 minutos, então, percebam que aqui no filme, ó, também está a identificação, né, então, a gente vai identificar o tempo no filme para a gente não se perder depois com as imagens. e aqui, pós-miccional, né, então, depois que o paciente foi no banheiro, né, então, perceba a diferença aqui, né, da bexiga cheia, bexiga vazia, quer dizer, vazia, entre aspas, né, o contraste vai ser eliminado completamente, né, durante o dia, conforme a pessoa vai tomando água, né, então, a gente sempre recomenda que o paciente feia bastante líquido depois do exame para eliminar esse contraste mais rapidamente. Aqui, a gente tem algumas anomalias, né, nesse caso aqui, são imagens de tomografia, tá, então, é a mesma coisa, só que no exame de tomografia. Então, aqui a gente está mostrando, né, um tumor, ó, então, percebam aqui também, ó, que tem uma interrupção, né, não conseguimos ver aqui o contraste passando no oriatero até a bexiga, tá, porque tem alguma coisa bloqueando ali. Essa segunda imagem aqui também está bem ruim o contraste de ver porque acaba sendo um print da foto, enfim, mas vocês conseguem ver também que está bem diferente, ó, como está dilatado aqui, né, aqui também, né, isso aqui não é normal. Então, o posicionamento para a primeira incidência, né, em AP, a gente vai utilizar o mesmo filme do que a esofagografia, então, o filme 35 por 43 no sentido longitudinal, seja de pé, o paciente vai ficar em decúbito dorsal, né, deitado com as costas na mesa, com o plano médio sagital alinhado na mesa, sem rotação, né, então o paciente vai estar bem retinho. A gente tem que incluir aqui a sínfise pública. E o raio central vai estar no nível da crista ilíaca alinhada ao plano médio sagital. Então, a gente vai sentir onde está as cristas ilíacas do paciente, vai traçar uma linha, né, imaginária ali entre elas e vai colocar bem no meio o raio central. Certo, então, a primeira imagem, que é aquele nefrograma, né, pegando só a parte superior, logo depois do contraste ser administrado, a gente pode fazer com filme menor, né, então pode ser utilizado 28 com 35, sentido transversal, né, então deitado. O paciente vai ficar em decúbito dorsal, com o plano médio sagital alinhado à mesa, né, e o raio central. Também vamos incluir a sínfise pública. e o raio central, ele vai estar entre o apêndice estifóide e a crista ilíaca. Então, a gente vai sentir o apêndice estifóide do paciente, a crista ilíaca, né, e a gente vai traçar um meio ali entre eles. E ali vai ser o nosso raio central. Para a gente fazer as oblíquas, a gente vai utilizar o mesmo filme, o paciente vai estar em decúbito, né, deitado com as costas, encostando na mesa, parcialmente rodado para a direita ou para a esquerda, o joelho do lado elevado flexionado, né, para ficar mais bem apoiado. A gente vai erguer o braço do lado elevado e colocar na parte superior do tórax, né, para tirar esse braço da frente do abdômen. A coluna vai ficar alinhada ao plano médio sagital e o raio central no nível da crista ilíaca. Então, essas são as incidências básicas do sistema de orografia intravenosa. Descendo um pouquinho mais, a gente tem a cistografia, que é para avaliação da bexiga. Então, o objetivo desse exame é a avaliação da bexiga, né, após injetar o contraste odado via catéter ureteral. Então, aqui a gente vai estar injetando o contraste, né, via catéter ureteral, né, diretamente ali para fazer essa avaliação. As indicações, trauma, cálculo, tumor e doença inflamatória na bexiga. Então, como que é feito o exame, né? Então, antes, o paciente vai esvaziar a bexiga, a gente vai fazer a cateterização, né, sobre as condições assépticas e vamos preencher a bexiga com um contraste diluído. Vai ser feita em AP, com a mesa inclinada a 15 graus, né, porque que a gente vai angular essa mesa, reparem, não é o raio-x que vai estar angulado, é a mesa, tá? Então, a gente vai angular ela a 15 graus, de um modo que os pés do paciente ficam um pouco acima da cabeça, né, fica angulado com os pés mais elevados que a cabeça, para que a gente possa segurar esse contraste um pouco mais na bexiga, tá? Então, assim a gente vai contra a gravidade. E também vamos fazer as oblíquas bilaterais. Ó, e aqui a imagem, a gente tem aqui a bexiga, né, bem preenchida. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, se tem algum tumor, né, se tem alguma alteração aqui no formato, enfim. Ó, aqui tem uma surpreitura traumática da bexiga, ó, então, toda essa parte aqui, ó, né, onde está vazando o contraste, é a parte ali que teve essa ruptura. e aqui, ó, a gente consegue ver um carcinoma. Então, aqui, ó, toda essa parte aqui, que o contraste não preencheu, é a parte aqui onde está o tumor. E como que a gente vai fazer esse exame? Então, primeira parte, em AP, com o filme 35, 43, o paciente vai estar em decúbito dorsal, né, alinhado com a mesa, e o raio central vai estar 5 sobre centímetros superior à sínfise pública, né, então, a sínfise pública está mais ou menos aqui, 5 centímetros para cima, e vai estar angulado de 10 a 15 graus caudal, né, então, sentido dos pés. Uma dica de posicionamento. Às vezes, é meio constrangedor para o paciente que a gente sinta onde está a sínfise pública, né, então, uma dica é que a sínfise pública sempre vai estar no nível aqui do trocânter maior, então, a gente sente o trocânter maior e traça uma linha imaginária aqui, a gente vai saber onde vai estar a sínfise pública. Então, mais prático, digamos, né. E para fazer as oblíquas, né, oblíquo a posterior direita aqui, o APD, a gente vai usar o mesmo filme, o paciente vai estar rodado de 45 a 60 graus, a perna de baixo parcialmente fletida para a estabilização e o raio central, mesma coisa, 5 centímetros superior à sínfise pública, né, como o paciente vai estar rodado, vai estar 5 centímetros medial à espinha helíaca ântero superior. Agora, a gente já está mudando de exame, a gente vai para uretrocistografia miccional. Então, também é um exame da bexiga e da uretra que vai ser indicado para casos de trauma ou incontinência. o contraste, ele é injetado antes da remoção do cateter, né, removido muito suavemente. O paciente vai urinar durante a aquisição da imagem, tá, então, é, para a gente conseguir ver, tem um estudo ali dinâmico, né, o paciente vai urinar durante a imagem. Para mulheres, a gente vai utilizar uma incidência AP e homens, uma oblíquo apóstolo direita em 30 graus. Ó, então, aqui mostrando. Essa daqui é a pinça que a gente vai utilizar para injetar o contraste, né, então, o contraste vai ser injetado. Aqui está até aparecendo, né, a ponta aqui e o paciente vai urinar para a gente conseguir ver todo, né, o trajeto aqui da uretra. Ó, aqui no caso da paciente feminina. Então, aqui a gente consegue ver o esvaziamento da bexiga. Então, se tivesse algum refluxo, né, alguma obstrução aqui, a gente ia conseguir visualizar também. Ó, nesse caso aqui, ó, a gente mal consegue ver aqui, praticamente não dá para ver, né, a ligação aqui, cadê a parte da uretra aí, aqui, né, essa parte aqui, ó, com a bexiga, né, isso daqui é uma condição que a gente vai chamar de estenose uretral, que é o estreitamento de um segmento da uretra, né, isso vai causar na diminuição do fluxo urinário. Né, no caso aqui, a gente pode até calcular, né, esse paciente aqui seria de 4,7 centímetros. Então, resumindo os procedimentos urológicos, né, UIV, urografia intravenosa, é para ver os rins, né, a gente vai utilizar a injeção intravenosa, a gente vai ver o fluxo anterógrado do contraste através de uma veia superficial do braço, a gente vai injetar o contraste no braço do paciente, né, a urografia retrógrada, a injeção vai ser feita, né, através de um catéter uretral, né, que vai fazer isso ao médico, como um procedimento cirúrgico. A cistografia retrógrada, que é o da bexiga, a gente vai ver o fluxo retrógrado por gravidade para o interior da bexiga através do catéter uretral, a uretrocistografia mixional, que a gente vai ver o fluxo retrógrado para o interior da bexiga através do catéter uretral, seguido pela retirada do catéter para obtenção da imagem pós-drenagem. E por último, a uretrografia retrógrada em homens, que é uma injeção retrógrada através da pinça de brodenen ou de catéter especial. Essa pinça de brodenen é essa daqui, ó. Agora, a gente está mudando e indo para outra parte, tá? Então, a gente está indo agora, a gente vai ver a parte do trato gastrointestinal alto. Então, vamos começar com um SED, que é seriografia esôfago estômago duodeno. Então, vai ser uma série de radiografias que vão ter, opa, como objetivo avaliar a região do trato gastrointestinal alto. Então, por meio dessa avaliação, a gente vai conseguir descartar suspeitas de afecções ou comprovar. Então, qual que é a indicação? Causa de disfagia, seja por deglutição de corpo estranho, hernia de ato, carcinoma, entre outros. Então, disfagia dificuldade de deglutição. E para realizar esse exame, o paciente tem que estar em jejum absoluto. Então, a gente tem aqui as incidências. Ela é feita, primeiro, um AP do esôfago, perfil e oblíqua. então, o raio central vai estar no nível de C4, mais ou menos, incluindo até T7. Já aqui, na oblíqua, vai estar um pouco mais embaixo, aqui no nível da terceira vértebra torácica, mais ou menos. agora, a gente vai descer um pouquinho, a gente vai do esôfago para o estômago. Então, a gente vai fazer um AP e um perfil. Então, o paciente aqui em AP está alinhado para o plano da mesa, aqui também, o raio central vai estar no nível da primeira lombar aqui e aqui também. Continuando o esômago, então, a gente tem aqui uma oblíqua posterior direita, raio central também L1 e uma oblíqua anterior esquerda, mesma coisa, raio central e L1. E, por fim, a do duodeno vai utilizar a incidência também oblíqua anterior esquerda, essa daqui. A gente vai ver uma imagem do bulbo do adenal sem superposição do piloro. Então, aqui é a série das imagens que a gente tem. Então, começando, a gente vai ver o esôfago, o fundo do esôfago, opa, perdão, aqui, está pelos números. Então, 1 é o esôfago, aqui tem o estreitamento, tem que ver por que está acontecendo isso. Beleza, aqui, 2 é o fundo do esôfago, perdão, fundo do estômago, 3, o corpo do estômago, aqui a gente consegue ver o esôfago, fundo do estômago, o corpo do estômago, dá para ver até as pregas, gástricas, aqui, o antro do estômago, aqui, as curvaturas, menor e maior do estômago, aqui, a gente já consegue ver o piloro, então, percebam que o contraste está descendo, né? Aqui, está o fundo do estômago, o corpo do estômago, o antro, as curvaturas aqui, nessa imagem, a gente já consegue ver também o piloro aqui, aqui, a gente já começa a ver o duodeno, né? Então, está fazendo a curvinha aqui para subir, né? Aqui, o estômago, né? O corpo do estômago e aqui, né? Já saindo aqui o duodeno, e por último, o duodeno e o estômago, né? Sem sobreposição dos dois. Então, essa daqui é a seriografia esôfago-estômago-duodeno, né? São todas essas imagens que são feitas, né? Para a gente avaliar todo o caminho que o contraste está fazendo do esôfago até o duodeno. Agora, a gente vai falar do exame que tem um nome muito comprido, mas vocês vão conseguir falar também, que é a esterossalpingografia, né? Vamos dividir aqui em partes. Então, estero de útero, salpingografia. Esse é um exame para a gente conseguir ver o útero e as tubas uterinas com contraste, né? que vai mostrar a melhor permeabilidade das tubas uterinas para avaliar e detectar qualquer processo patológico uterino. Então, esse exame ele é feito bastante por mulheres que estão tendo dificuldade para engravidar, tá? Então, vai ser feito para ver se não tem nenhuma obstrução nas tubas que esteja impedindo ali a fecundação. Então, as indicações, né? A avaliação mais comum que é a avaliação da fertilidade, sangramento uterino anormal, dor pélvica, pólipos endometriais, fibrosas, uterinose, massa pélvica, fístula, abortos espontâneos e defeitos congênitos. As contraindicações, Gravidez, alguma doença inflamatória pélvica e sangramento uterino ativo. Então, como que é feita a esterossalpingografia? Então, esse exame a gente faz junto com o médico. Então, a gente vai, a gente não, o médico, no caso, vai pinçar o colo do útero da paciente e vai ser injetado o contraste dentro do útero. Então, vai ser injetado o contraste aqui, ele vai preencher o útero e as tubas uterinas. Ó, a gente vai conseguir ver o útero e as tubas. Ó, aqui outra imagem. a gente vai fazer fazer o preparo do paciente, né? Primeiro vai fazer o preparo intestinal para evitar que tenha obstrução, né, de gases, fezes, que venham atrapalhar ali na sobreposição das imagens. e a gente vai fazer o uso de laxantes, supositórios ou lavagem e a gente vai dar alguns analgésicos para o paciente porque ela vai ter muita cólica, né? Então imaginem que como que depois do exame ela vai eliminar esse contraste, né? Então o útero vai contrair para fazer com que esse contraste saia, tá? Então é um exame bem incômodo. Tem alguns lugares que fazem com anestesia, tá? Não é local ali, né? Mas geralmente é feito sem. A gente vai utilizar então o furoscópio, né? O nosso equipamento de raio-x e 5ml de contraste iodado. Então aqui os materiais que a gente vai utilizar, né? Uma pinça. Aqui é como a gente vai pensar o útero do paciente, né? E também é feito bastante para a gente avaliar as má-formações uterinas, né? Então a gente tem aqui alguns tipos de anomalias. Então aqui a gente tem o útero unicórnio, né? Só tem um lado aqui, uma trompa. Útero unicórnio comunicante comunicante o útero com septo vaginal o útero bicórnio dividido aqui tem um útero bicórnio bicólis, né? Esse que é uni, esse que é bi, né? Então um colo bicólis de dois colos, né? E aqui um útero comum, né? Entre aspas, mais septado, né? dividido. Então uma paciente que tenha qualquer uma dessas alterações, ela não vai conseguir engravidar. Ó, então aqui um útero bicórnio, unicólis, né? Com um colo só. Aqui também. Então percebam aqui também, né? Um contraste aqui no túmulo. aqui um útero unicórnio, né? Que só tem uma parte. E aqui uma imagem. Então aqui a gente tá mexendo na alteração do contraste pra gente conseguir ver desse jeito. Vendo aqui, ó, uma uma obstrução, né? aqui na tuba. Então assim, esse exame ele serve também como um tratamento. Porque o que acontece? O contraste ele é denso. Então quando ele passa na tuba uterina, ele meio que abre ela. Então se o caso da infratilidade da paciente era porque a tuba tá, entre aspas, colada ali, quando o contraste passa, ele vai abrir essa tuba e depois a paciente vai ter, vai conseguir engravidar, né? Se foi esse o problema dela. Ó, aqui também mais uma anomalia. Opa! Então aqui, ó. O útero. Aqui as tubas. E também a gente consegue visualizar miomas, né? Que é um tumor benigno. geralmente apresenta sintomas, né? Entre mulheres entre 30 a 40 anos. Não é a principal indicação pra fazer esse exame, né? Geralmente é feito na ecografia. Então aqui a gente tem algumas imagens, né? De miomas, né? E aqui, ó, essa parte então aqui, essa bolinha escura aqui é o mioma. Agora mudando um pouquinho, a gente vai falar do enema baritado. Que é um exame pra visualizar o intestino. Então o enema opaco, ou enema baritado, é o exame radiológico com foco na visibilização do intestino grosso. Então nesse exame a gente tem duas classificações. Então a gente pode fazer esse exame com contraste simples e contraste duplo. No exame com contraste simples, a gente vai utilizar só o bario. Já no contraste duplo, a gente vai usar o bario e o ar. E pra fazer, a gente vai fazer a rotina do abdômen e a rotina do reto. Então aqui, um exame com contraste simples, né? Só o bario foi injetado, né? Então esse exame tem todo o preparo, né? De laxativo que o paciente vai fazer. E esse contraste vai ser injetado via anal. Já no contraste duplo, reparem que é totalmente diferente a imagem, né? A gente consegue ver muito melhor. Então é injetado contraste, depois ar. Contraste, ar. O que vai acontecendo? Quando a gente vai injetar o contraste depois o ar, o contraste ele vai aderir melhor nas pregas aqui do intestino. Então a gente vai conseguir ver bem melhor, né? As pregas. Vai ter uma imagem bem mais rica. Então, contraste simples, contraste duplo. Outro exame é a defecografia, que é o estudo funcional do ânus e do reto, que é conduzido durante a evacuação e as fases de repouso da defecação. Então as indicações é a retroceles, uma bolsa cega, intussuspecção retal e prolapso do reto. Então, é utilizado bário e amido de batata para fazer que esse contraste fique mais grosso, né? Então o paciente vai evacuar durante a aquisição das imagens para fazer esse estudo funcional. Ó, aqui o paciente está sentado, né, ó, feimo, e a gente vai conseguir visualizar funcionalmente aqui a evacuação. então, assim, gente, esse exame aqui é um exame, assim, bem pouco solicitado, na prática nunca vi, e a gente também tem outros exames, tá, como, por exemplo, a dacricistografia, é um exame onde a gente vai injetar o contraste no canal lacrimal, né, para visualizar o canal lacrimal, tem também a mielografia, que é um exame para visualizar a medula óssea, só que, assim, essa mielografia, ela foi substituída pela ressonância, né, então, como na ressonância a gente consegue visualizar bem a medula, já não é feito tanto, né, é feito mais locais que não tem o equipamento de ressonância. Então, é isso, pessoal, aqui, eu não falei sobre os exames de tomografia e ressonância contrastados, porque o protocolo é o mesmo, tá, do que dos exames simples, né, então, a gente viu aqui só alguns, né, dos principais exames radiográficos contrastados, né, tem vários outros, como eu falei, mas esses aqui são os mais, os mais comuns. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, tá, qualquer dúvida me mandem por e-mail, é só, só dar um grito, tá bom? E aí, eu vou te lembrar eu vou te lembrar